Com 15,1% dos votos, o participante que passa à próxima gala, e por isso mesmo é o mais votado desta semana, é... O Pedro! Pedro Sobeira! Parabéns, Pedro! Parabéns! O Pedro continua semifinalista, muito próximo do Pedro, com 12,6% dos votos, está o Bernardo Faustino! Parabéns, Bernardo! E sem amuleto! Sem amuleto, sem terço! Com 8,8% dos votos, e passa também à próxima semifinal, está mais perto, por isso, de estar entre os vencedores, temos agora uma menina! A Ana Ferreira! A Ana dá saltinhos pequeninos! Ana! 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 Muito bem, com 7,7% dos votos, lá vai ele ter que fazer a viagem de avião, Diogo Garcia! Parabéns, Diogo! Parabéns, Diogo! Vamos ao quinto participante, que fica automaticamente apurado, e teve 7,5% dos votos. A mim cai-lhe umas meninas! Beatriz Felício! Beatriz! 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 As votações agora são muito próximas em termos de porcentagem, também vai tocar agora uma menina. 7,1% dos votos, isso. Mara Pedro! Parabéns, Mara! Realmente, eles estão muito colados uns aos outros, com 6,9% dos votos, e por isso mesmo já está com o pé no próximo domingo, temos a pequenina Carolina! Mara Pedro! Mara Pedro! Mara Pedro! Mara Pedro! Mara Pedro! Ora bem, mais uma menina, 6,6% dos votos, mais uma menina, por acaso é desse lado, Salomé Silveira! Mara Pedro! 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 Faltam dois nomes que ficam apurados automaticamente, com 5,6% dos votos, passa à próxima semifinal, e eu sei de duas meninas que vão xer na barriga da mãe do Tomás! Tomás Rebelo Ora bem O décimo jovem O décimo jovem Concorrente mais votado Pelo público O décimo jovem concorrente Mais votado pelo público Com 5,4% Dos votos É o João Reis Ora bem João Podem sentar os 10 Ficamos com o Daniel A Bárbara O Mateus E com a Carolinha Então Bárbara Ora bem Daniel Carolinha Mateus E a Bárbara É dos 4 que o júri vai escolher Mais um semifinalista Venham daí Vá lá Temos aqui ainda Um júri a conversar Porque realmente Esta é uma fase complicada Por propósito Porque estamos cada vez mais perto da final E por isso mesmo Eles ficam um bocadinho mais aflitos Mas atenção Mas atenção Qualquer um destes jovens Já chegou muito longe Chegou à primeira Semifinal É de meninas As meninas é que choram um bocadinho mais Não é? Bom, vamos agora escutar a opinião dos jurados Vamos começar pelo cifrão Quem é que o cifrão quer salvar? Isto eu acho que não correu muito bem hoje aqui Na nossa opinião Acho que não correu assim tão bem Mas pronto É a minha opinião Mateus Um voto Um voto para o Mateus Paraíso Agora é a vez da Sofia Ribeiro Bonecas, não chorem, por favor Está bem? Tenho o coração apertado Isto hoje não correu bem Há meninos que deviam ter passado Que não passaram Mas acreditem nisto como um início Está bem? Não chorem, por favor Não chorem Vocês são fantásticos Não chorem, está bem? Mais um voto para o Mateus Vá lá, Rita Agora, agora já tem O Mateus tem dois votos Agora é a vez da Rita Pereira votar Eu já estive em várias galas Que senti que houve uma injustiça Da parte do público lá em casa Mas, na minha opinião Esta foi sem dúvida Das galas Onde senti a maior injustiça Porque São São quatro cantores muito bons E eu, vou ser muito sincera Fiquei indecisa em dois deles Que para mim São dos mais fortes Que aqui estiveram Mas, hoje vou ter de votar no Mateus Mateus Ora bem, o Mateus O Mateus é o décimo primeiro semifinalista Na próxima gala De uma canção para ti Mas vamos lá só ouvir O que tem o Luís Jardim a dizer Luís Jardim Vamos escutar o presidente do júri Por favor Eu fico surpreendido Às vezes que nós somos profissionais Estamos aqui a tentar aconselhar A mostrar aqueles que são os melhores E são ignorados No fim Mas também o público Também tem que ser justo O público também escolheu Em primeiro lugar Um que acho que é extraordinário Agora Com certeza Agora Como disseram os meus colegas aqui Isto é uma injustiça hoje Infelizmente tenho pena De ver o Daniel Especialmente sair E ao Mateus que fica Mateus Ganhaste a unanimidade do júri